Fala galera, começando mais um Pergunte, o Vamp sem corte, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, tamo bombando, saúde a todos, é nóis, vamos nessa! Pergunte ao Vampeta Canal do Clebinho, aí Clebinho, tá sempre junto com nós hein? Fala Vamp, meu ídolo, te amo, responde aí, porque grandes jogadores como César, Sampaio, Luizão e Marcelinho não tiveram sucesso em times europeus na época? Manda um abraço pro meu time, o Nidos do Morro, em São Bernardo do Campo, um abraço aí pro Nidos do Morro, em São Bernardo do Campo, era um cara assim ó, na época era época diferente né? Pô, o César Sampaio é ídolo do Palmeiras, ídolo do Santos, jogou muito tempo no Japão, aonde é ídolo também, na Europa teve uma passagem se eu não me engano pelo La Corunha, jogou no La Corunha, o Marcelinho, desculpa né, a Europa jogou no Valência, com o Romário e com o Ariel Ortega, jogou se eu não me engano também no futebol francês E o Luizão defendeu as coisas do La Corunha e do Reta Berlim, mas assim, a história deles mesmo, tão marcada aqui pelo futebol brasileiro, defendendo grandes clubes, Corinthians, Flamengo, Grêmio, eu mesmo na minha carreira, né, tive a oportunidade de jogar no Paris Saint-Germain, PSV em Dove, Inter de Milão, lá no Kuwait, VVVV, mas a grande história minha tá marcada aqui no futebol brasileiro com a camisa do Corinthians, isso não quer dizer que você não deu certo na Europa Raio Milonga, fala velho vamp, você fala que o Tite é um técnico milongueiro, na sua visão, quais são os outros 5 técnicos mais milongueiros do futebol atual? Manda um abraço pra galera de Recife e Pernambuco Eu não sei quem são mais milongueiros, assim, agora que tem um papo bonito, com certeza, o treinador do Atlético Mineiro é um milongueiro, é ligeiro, né, o Tuco Mohamed, esse é ligeiro, ligeiro, vamos pro segundo O Vitor Pereira tá sendo bem caminhado, amou a torcida do Corinthians, outro milongueiro, quem mais? Milongueiro, o Renato Gaúcho, outro milongueiro, conversa bonita, vamos mais Peraí, isso quer dizer, eu tô falando milongueiro, não tô dizendo que o treinador seja ruim não, conversa bonita, discurso bonito, vamos aqui, já falei 3, faltam 2, né O Abel Ferreira também, bom, bom nome, bonito, discurso bonito pra torcida, é nóis, pra cima de vocês, peraí que falta mais um Pô, Rogério Senin também tá chorando demais, né O que é o milongueiro, gente, não é só que, é, falta jogadores, eu amo a torcida, vocês entendem, não sei o que, não é uma coisa ruim, é um discurso de choro, de amor, de ódio, é mais isso Fernando Previdéli, fala, van, nesta Copa de 2022, qual seleção africana irá surpreender? Uau, abraço pra Cairo no Egito Pô, tá lá, lá na cidade do Cairo no Egito Ó, vou te falar, seleção do Senegal, né, Sadio Mané, Colibali, Mendi, a seleção africana mais forte que tem no momento é a seleção do Senegal Hildo Silva, fala velho, van, eu tava lendo um livro aqui em casa e acabou a luz, e agora, lê como no escuro Manda um abraço pra galera de Botucatu Botucatu, meu pau no... Acabou a luz e agora, lê como no escuro, vai comer o caralho, tomar no cu Galera de Botucatu tem rima, viu? Botucatu, meu, Stephanie, pô, tem uns nomes difíceis aí, tem apelido, não? Stephanie Pratefish Fala, velho, van, o pilhado é amigo do Marco Polo Del Nero? Igual o Icardi, amigo do Maxi Lopes? Quase a mesma coisa, são parceiros, Marco Polo Del Nero quer ver o demônio, não quer ver o pilhado Traíram o pilhado, ó, zóia grande, sei lá na Bahia, já tinha morrido Fernanda Aquino, velho, van, manda um abraço pro grupo Avante pra Leste da Fronteira Aquele abraço aí pro grupo Avante pra Leste da Fronteira Diz aí, você já pegou alguma jogadora de futebol? Abraço de Ponta Porã Mato Grosso do Sul, pô, pessoal aí do Mato Grosso, Ponta Porã, Mato Grosso, não sei se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso Sei bem que é a capital, capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital do Mato Grosso, Cuiabá Agora, os municípios eu não sei, deixa eu te falar não, jogadora de futebol não Eu tinha umas intenções aí malignas, uma Fabiana, lateral direita da seleção Tava no Inter, já jogou no Corinthians, tá bonita O Aldax tinha muitas jogadoras bonitas, mas eu sou muito amigo das meninas Não tive oportunidade de pegar ninguém, não TL, não, 7TL, velho, van, você já sonhou bater naquele pênalti contra o Marco na Libertadores Dessa vez se convertendo? Não, eu sou temente a Deus e temos pênalti É uma coisa que eu não gosto na minha carreira se estivesse como atleta Pênalti é bom bater quando tá 2x0, 3x0 Eu quando vou em direção ao Marcos ali na Libertadores Quando eu nunca tinha ganho a Libertadores E o Dinei já tinha perdido o pênalti Eu sei que eu vou caminhando sozinho, aquele espaço ali Aqueles 40 metros vai você e Deus Não tem parente, não tem amigo, não tem ninguém Eu só vi o Marcos crescendo, parecendo um moleque de Olinda A trava diminuindo E eu fui e perdi o pênalti na Libertadores de 99 Jovem ainda Salve Vamp, o que você achou da Laine do Fallen volta a jogar pelo Imperial? Achou que eles foram bem no último major da Bélgica, abraço Pô, essa aí pergunta de maluco da desgraça Vou ler de novo Não veio essa porra, nem sei o que você tá falando Vou ler de novo, ó Salve Vamp, o que você achou da Laine do Fallen voltar a jogar pela Imperial? Achou que eles foram bem no último major da Bélgica, abraço Pô, não sei o que porra é essa aí não Essa aí passou batida, não sei o que é isso aí Eu não gosto dessa porra não, não gosto disso não Ainda mais tem tiro aí, o bicho tá pegando no mundo Mas é da hora, o time brasileiro, manda um salve É da hora, o que uma não sobe pra você, mas não vejo essa porra, nem sei o que é Agora sim, agora sim Elcio Freitas Pô, Elcio, você quer ver se eu tô lendo bem, né? Não tô me dando, vou até tomar uma dose aqui Pra ler esse livro que ele me mandou Vamp, você é amigo do Alex e do Filipão Sou, e muito E o Alex nunca escondeu que ficou magoado por não ter sido convocado pela Copa do Mundo de 2010 Verdade Ele era o craque do Palmeiras, comandado justamente pelo Filipão E mesmo assim não foi convocado Verdade O Alex odeia o Filipão hoje, em dia? Não, não, o Alex não odeia A relação dos dois ficou manchada Ficou chateado lá atrás, hoje tá tranquilo Fala a verdade aí pra gente Por que você é amigo dos dois E com certeza sabe dar real Ficou um mal estar, né? O Eima ser cortado, o Filipão chamou o Ricardinho O Alex eu acho que foi, na minha concepção, o maior meia que eu já marquei da minha carreira Não jogou uma Copa do Mundo, foi meu companheiro de Copa América Fomos campeões em 99, jogou eliminatórias Brasil 3, Argentina 1, eu fiz 2, o Alex fez 1 Infelizmente não foi pra uma Copa do Mundo Fato superado entre ele e o Filipão Dois caras do bem E graças a Deus estão na paz hoje James Senacruz, fala uma peta, meu rei Sou seu fã Nós conhecemos a seleção baiana de todos os tempos Cala aí, do goleiro ao centroavante Um abraço para Feira de Santana, Bahia E Feira de Santana, os melhores jogadores da Bahia saem de Feira Júnior Baiano, Jorge Wagner, Jorginho Edinho Jacaré, Edivaldo E outros, e outros, e outros, e outros Não dá pra lembrar o nome de todos Mas vamos lá Minha seleção baiana de todos os tempos Dida no gol Daniel Alves Aldair Júnior Baiano e Júnior Olha só que cozinha, hein Dida, Daniel Alves Aldair Júnior Baiano e Júnior Campeão do Mundo Meican, porra Eu com a 5, lógico, né Que tá nessa barca aí Vampeta, Bobô, Edilson Liedson, Marcelo Ramos e Bebeto A seleção boa, né Vampeta, Bobô, Edilson Liedson, Marcelo Ramos e Bebeto Puta que pariu Lógico que tem mais craques Tem o Zé Tem um monte, tem um monte Mas essa aí é que veio logo na minha cabeça Pronto, é essa E fodeu Caraca, mané Que dia feliz Vai, Dan 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 Zico Heróis da Marvel Ou heróis da DC Eu não sei nem o outro aí que você tá falando Marvel, porra Marvel só tem os caras picas Tem o Thanos Não, não, o Thanos é vagabundo lá no filme Na Marvel tem um monte Homem de Ferro Capitão América, né Homem de Ferro, Capitão América Aquele lá que morreu lá Que é da África lá Pantera Ó, 26 super heróis pra derrotar o Tano Deu quase 31 Tudo na Marvel O outro quem é o que você falou? DC O que é esses caras aí da DC? É, Batman, Super Homem Peraí, DC é quem? Batman, Super Homem Ai, irmão, vou mudar Desculpa Eu não sabia Você não falou DC pra mim Ou é um grupo de qualquer O DC tem o Super Homem? É Onde o Super Homem tá? É o cara, irmão Não tem pra ninguém O Hulk tá onde? Não, o Hulk tá na Marvel É, fodeu O Super Homem usa a cor aqui em cima da calça Não, mas o Super Homem é o mais forte Eu vou aonde o Hulk tá Então pulei de novo É da Marvel Até o Hulk toma pau no Tano MC Quequel ou MC Kevinho? Quequel e Kevinho? Tem vários Kevinho, né Tinha o Kevin Que faleceu E tem o Kevinho Ah, eu vou no Quequel então Massando o Amor Ou Pé de Moleque? Tudo doce Tudo ruim Eu vou de pé de moleque Caravaggio ou Picasso? É o quê? Caravaggio ou Picasso? Isso é o quê? Você pintou? Picasso Parece comigo Gigante Macão, sou foda Bem dotado, Macão Onde eu quero? Com mel Com mel então Ou com o veneno azul Que tem aí na panha Que os caras dão Que os caras tão mais patrocinando Acabou a porra, hein Voltar, caralho O veneno é bom Galera, tá terminando aqui Mais um Pergunte pro Vampiro Você corte, dê um like no vídeo Se inscreva no canal O programa tamo bombando Saúde e paz a todos Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti